Geração Gamer, eu sou a Máquina do Tempo com mais um vídeo sinistrão, mano. E dessa vez a gente tá voltando na Champions League desse ano pra jogar com o Neymar. Se o Neymar não tivesse lesionado, não tivesse mal na temporada, será que o PSG seria campeão pela primeira vez? Lembrando que eles foram eliminados nas oitavas de final pelo Bayern de Munique. E olha só que estamos aí justamente com os confrontos das oitavas e é a partida aqui que a gente começa. São quatro decisões rumo ao título, já que a gente não vai jogar ida e volta. Fechou? Só jogo único. E se liga que essa é a formação do PSG. O Neymar tá na esquerda, o Mbappé tá de centro-avante 90 e o Messi tá na ponta direita. Mas é só comandando o Ney, véi. E como é jogo único, vai ter partida que a gente será o mandante, vai ter partida que seremos só o visitante e vai ter partida também com o campo neutro. Dessa vez a gente deu sorte, vamos jogar aqui no Parque dos Príncipes. Já desce o cacete no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho e comenta aqui embaixo quantos gols e assistências o Neymar vai fazer ao fim desse experimento e se a gente vai conseguir ou não levar o caneco aqui da Champions. Já tá dando ruim, né? O time do Bayern de Munique é muito forte e o Thomas Miller já deu essa tabelinha e soltou uma bomba pro Donnarumma. Segundo escanteio aí de sequência, o primeiro não deu em nada, vamos ver esse com o Neymar ajudando aqui a defesa. Bola fechada, pai. Tiramos. E só vamos, hein? Se emenda o time pro contra-ataque. O Neymar tá disparando aqui, o Messi pode lançar. Ah, lançou no contra-pé, cara. Era na frente, mas ainda tá o Neizinho. Vai, mano. Dá uma sambadinha pra cima da marcação, entorta dali de cá. Olha pra trás. Tapa ali, maneiro. Já, mano, já pega essa, rola pro pai. E ele tentou cruzamento. Eu tava sozinho, velho. O time tá muito lento, ó. Troca passes pra caramba ali, perde um tempo gigante. Agora sim o Ney domina. Já chamou de tabela, tô contigo, irmão. Manda pra correr, que bola! Que bola! Agora venha pra fazer Neymar! Neymar Júnior! Bota lá dentro e tira a camisa pra comemorar. É gol do PSG! Vamos tomar cuidado, porque se tomar dois amarelos, a gente fica próximo da fora, né? Da próxima fase. Mas tá aí, cara. Por enquanto a gente vai fazendo gol que vamos eliminando o Bayern de Munique. Boa jogada ali, ó. O Ney soltou a pancada aí, mandou lá dentro. É o que eu falei, ó. O time tem que jogar sério, não pode dar bobeira. Perderam essa bola. O Bayern veio pra fazer o gol! Mas o Thomas Miller chutou pra fora. Tem mais jogada ali, linha de fundo. O cruzamento bateu pro gol, Messi. Voltou ainda o Bayern. Safa, mano. Tira essa bola, mas ainda tá com a gente. Hakimi, jogada individual. Vamos correr pra área, quem sabe no cruzamento. Quase que ele meteu um gol direto ali, hein? Surpreendendo o Neuer. Um chute direto. Vai acabar, hein, manos? Estamos passando e passamos pras quartas de final. Lembrando que na vida real o PSG foi eliminado. E valeu que a gente foi o autor do gol e ainda eleito o melhor em campo. Só demos mole lá de tirar a camisa. Tomamos um amarelo. E se liga só, hein, mano? Teve alguns resultados diferentes da realidade. Quem passou ali foi o Milan. O Borussia foi eliminado pelo Chelsea. O Benfica passou pelo Bruges, normal. O Frankfurt foi eliminado pelo Napoli. O Real Madrid caiu pro Liverpool 2x0, hein? E a Inter eliminou o Porto 1x0. City também 1x0 no RB Leipzig. E se liga só que estamos em campo neutro. Dessa vez, como eu disse, né? Nem sempre vai ser no Parque dos Príncipes pra ficar mais realista. Campo neutro pra não ter vantagem pra ninguém. Bola rolando contra o Milan. Tem bola ali, tem bola. Ganha pra rede! Kylian Mbappé! Abre o placar. A gente estava na esquerda. A jogada veio da direita com o Messi. O Mbappé foi pra jogada individual e meteu um golaço, né? Passou por dois ali, tinha um terceiro na sobra. Que golaço! E vem time. Bola lançada. Olha o Messi de primeira. Tentou enfiada de bola. O zagueirão tirou com o pé. A gente já estava preparado. Mas tem mais uma. Nem Messi. Messi não, mano. É o Mbappé! Meteu na gaveta! O goleirão do Milan pegou. Olha aí o goleirão defendendo no rebote. E a gente tira não sei como, cara. Mas salvamos essa bola ali, que seria o empate do Rossoneiro. Já tem cobrança de lateral ali. A gente está no esqueminha pra arrancar pra um contra-ataque. Mas, por enquanto, a bola não está pingando pra gente. Aí tem... Olha o perigo. Olha o perigo. Brian Dias. Errou. Olha o contra-ataque agora. Já vamos, Messi. Mbappé, aliás. Ney toca pra ele e já passa. Vamos, Neyzinho da maldade. Marcação está apertando. Aí o Ney aparece e olha de um lado e toca pro outro. Vamos pedir essa recuada. Desse jeito não, né, velho? Pelo amor de Deus. Vai, Ney. 360. Fintou um. Fintou dois. Cara! A gente ia fazendo uma bela jogada ali. Não tinha ninguém pra tocar. E olha o Mbappé arrancando entre dois. O Neymar está sozinho. Ele tentou tocar, velho. Mas ficou muito marcado e ainda sofreu falta. É um bom lance, hein? Vamos ver se o Ney vai pra batida. Cara, tamo nela, hein, velho? Tamo na danada. É pra caprichar a Neymar. Vem pra batida. Muito fraco. Já vai. Já não vai. Não tocou. Mas tem sobra. A gente segue aqui na direita mesmo. Vamos lá, Neyzinho. Dá uma penteada. Acho espaço. Nossa! Ficou no chão. Ele toca pro Mbappé. Fintou também. Olha o golaço. Mais um. Ele tentava. E o Milan está todo no ataque. O Messias. Júlio Messias tentou passar entre dois. Rifamos a defesa. Vamos lá tentar tirar essa de qualquer maneira. Mais um pinguinho ali na área. Rasga de qualquer jeito. O Juizão está marcando escanteio. Todo mundo do PSG na defesa. Perigo de empate. Se fizerem isso, a gente vai pra prorrogação. Bola na área. Tirou o Neymar. Ela ainda está viva. O Marquinhos faz o corte. Pode acabar, Juizão. Fim de papo, rapaziada. Chegamos nas semifinais. Já fomos bem mais longe do que o PSG foi, né? Vamos encarar o time do Chelsea que eliminou o Benfica 3x1. O Liverpool passou pelo Napoli e o City também segue firme. Eliminou a Inter. Se bora, hein, manos? Preparados e muito pra essa semifinal de Liga dos Campeões. É pra mitar, Ney. Jogo das quartas ali, a gente não foi bem. E agora a chegada ali pra tentar 1x0. Será que foi gol? Será que não? Olha o cruzamento. Passou batido. Chelsea no ataque. Olha o Ziyech. Cruzamento ali na primeira trave. Voltou de novo. Afastando pela segunda vez. Seguido o Marquinhos. Mas tem mais uma, né? Toda a sobra tava pingando pro Chelsea. Mas agora não. Agora tá no Neyzinho da maldade. Já esticou ela pro Hakimi. O Messi tá ali. O Neymar dispara. Vamos, Messi. Mostra como é que dá um passe desse. Botou na frente o Ney. Vai pintando. Tá ali na área. O toque no chão pro Mbappé. Foi bater. Foi travado. E o goleirão ficou com ela. Só vem. Só vem, mano. Pé de essa. Vai tranquilo. Favorável demais. Dominou. Neymar. Solta a bomba. Enchiu o pé demais, né? Foi lá na arquibancada. Nossa, que lançamento. Que lançamento pro Mbappé na cara do gol. O Tartaruga Ninja não desperdiça. Na primeira falha do sistema defensivo do Chelsea. Olha como deixaram um rombo na zaga pro Mbappé fazer um a zero. Aí tem o Albameyang. Saiu na cara do gol. Tocou pro zagueirão que foi pro ataque. Quase um empate. Tem mais jogado. Olha o lançamento. Albameyang na cara do gol. Donnarumma. Cara, que pressão do Chelsea nesses minutos finais. Toda bola tá pingando neles. O Donnarumma salvou essa. Mas ainda tem sequência. Olha o Kanté. Olha o Kanté pra empatar o jogo, véi. Não acredito. Nos minutos finais, ó. Praticamente no último minuto. Bola desviou ainda no Verratti. E matou o Donnarumma. Tem bola lançada aqui pro Ney. Segurou. Meteu o calcanha aqui. Bola pro Mbappé. Incrível. Incrível, véi. Seria a assistência mais maneira desse experimento. Com certeza. A gente deixou o Mbappé sozinho com o goleiro. Dava até pra ele ter carregado mais. E aí vem todo mundo pro ataque, que é o último lance do tempo normal. Por enquanto, prorrogação. Mas a gente tem essa bola. Pode ser agora Mbappé. Messi e Neymar. Que cabeceia. Quase fizemos. Ainda tem sequência. Tem calcanhar. Dominou o Ney. Vai, Ney. Vai. Gira. Batiu em cima da defesa. Inacreditável. Vai pra tomar. Acaba o jogo. Que pressão deles pra empatarem. Depois que empataram, a gente criou três chances pra vencer o jogo. Nós estamos aí no primeiro tempo da prorrogação. Tem o Chelsea com o Aubameyang. Passou isso aqui de ir pra rede, velho. Olha só onde foi. O Chelsea tá indo pro ataque, mas ainda não conseguiram uma boa jogada. E eles estão com o zagueiro lá na frente. A gente pode se dar bem. Aqui o Ney retoma essa bola. Tocou. Segue o fluxo, mano. Segue o baile. O Messi pediu. Tomou. Vai, Messi. Vai, Messi. O Messi realmente não tá bem no PSG, velho. Nem aqui no jogo. Nem na vida real. E a gente vai pra disputa de pênaltis. Expectativa de uma disputa aí frenética. Lembrando que a gente só controla o Neymar. Não controlamos os outros batedores. Muito menos o goleiro. Capricha essa Ney. Já bota ela ali no esquema. O melhor batedor de pênaltis do mundo. Não pode perder. Capricha, Ney. Enchemos a barra, hein. Vem chute forte. O goleiro pegou, mano. Como que o cara pega uma burduada dessa no cantinho? Jogadores do PSG, inclusive o Messi, lamentam muito. Agora o negócio é secar, velho. Cucurela vai errar, vai errar, vai errar, vai errar. Não erra. Deslocou ali no talentinho Donnarumma. Cabeludo faz. Vamos agora com o Messi. Tem 99 em bater pênalti, né, velho. É o máximo aqui do jogo. Mesmo assim ele recua a bola pro goleiro. Nossa, o chute saiu forte. Perdeu o Messi, perdeu o Neymar. Tá ruim demais. Ufa, mano. Mudra aqui. Aí o crâniano. Pra bater de direita. O Donnarumma bateu a mão na trave e não conseguiu defender. Os nossos pênaltis, o goleiro pega tranquilo. Agora os deles é impossível. Aí o Mbappé bate no meio. Tartaruga Ninja converte, mano. A gente tem que pegar no mínimo dois e fazer o restante pra empatar essa disputa. Ó o Bameyang vem. Vamos lá, meu goleirão. Vai, Donnarumma. Vai, Donnarumma. Ah, já era. Já era, cara. Agora é fazer os dois últimos e pegar os dois últimos. É uma tarefa praticamente impossível isso só pra empatar. Vem o Vitinha. É o pior batedor na teoria lá do overall. Mas foi o que bateu melhor, cara. Bateu forte em rasteirinho. Tamo vivo ainda. Se o Donnarumma pegar essa do Havertz. Cai Havertz na batida. Foi pra ela. Donnarumma. Olha que pode. Olha que pode ser possível sim, hein, mano. Último pênalti do PSG. Tá ali o Fabian. Fabian Ruiz. Ele na bola. Capricha, Fabian. Fabian. Capricha de canhotinha. Mete lá na rede. Boa, pai. Boa, pai. Olha que o impossível pode acontecer. Último pênalti é o Kanté, hein, mano. Ele não é tão bom pra bater pênalti. Se o Donnarumma pegar, a gente consegue empatar um placar que era praticamente impossível. Vai, Kanté. Vai, Kanté. Perdeu. Perdeu. Perdeu, mano. Conseguimos empatar. Eu não acreditava, pra ser sincero. Agora as alternadas de mata. Mata. Verratti no travessão, Verratti. Ave Maria. É porque não é pra ser, né, cara? Mais uma chance aí pra eles fazerem. Kovacic vem na batida. Ah, vai lá, Donnarumma. Vai, Donnarumma. Vai, Donnarumma. Pegou, rapaziada. Ele pegou inacreditáveis três pênaltis seguidos. E vamos. E bora. E vem que vem. Faz, faz, faz. Isto. Mano, pela primeira vez a gente tá com a chance de ser o time que vai chegar na final, né? A vantagem é nossa. Então vamos secar o Aspilicueta. Ele tem um problema ali na mão esquerda. Vamos torcer pro pé direito. Também tá meio bichado. Ah, quase que o Donnarumma pega com o pé. Caras, oitava, hein? Oitavo pênalti é o Hakimi. Hakim, mão da massa. Olha o Marroquino. Bordoada. Aquele chute certeiro. Vamos lá, manos. Prepara. É o Rudiger. Hum, sou... Ó, não sou de secar. Mas Colibale, aliás, né? Colibale, zagueiro, não é bom pra bater pênalti, não. Não é bom, não. Não, estamos na final graças a esse cara. Graças, exclusivamente graças ao Donnarumma. Mitou nessa disputa de pênaltis, véi. E a final vai ser contra o Liverpool. O poderoso Liverpool que eliminou ali o City nas semifinais. Que jogo deve ter sido, hein? Foi 3x1 o placar. Olha a decisão da Champions League e também em campo neutro aqui na Alemanha. O Verratti tá mandando o papo reto e tá falando. Não vamos perder os gols que a gente perdeu no final ali das semifinais. A gente quase ficou fora dessa decisão. E agora vamos em busca do título inédito. Volta aí pro Liverpool. Arnold passou da barreira, mas não do Donnarumma. Só vem time, só encosta, Ney. Isso, garoto. Vamos pro fight, vamos pintar o Fabinho. Só protege, manda entre as pernas pro Vitinha. Tá aí o Mbappé. Vitinha de novo. Passagem ali. Ah, mano, não, véi. Mandou em cima. Eu tava esperando ele tocar pro cara da ponta e eu correr pro meio. E o Liverpool chegou com tudo. Agora é pra fazer 1x0. Olha a bola pro Salah. Não fez porque a gente travou o chute. Temos o contra-ataque. Já vamos passar e disparar. A bola não chegou, né? Demorou pra cacete pra tocar também. Aí o Ney. O Arnold deu uma tropeçada. Ajudou pra caramba. Vamos encarar o Arnold. Vem. Aí. Passou. Vem o Fabinho também. Limpou. Olha o Neymar. Explode ela na defesa. Mais um chutaço impressionante. Esse aí, mano, foi mais perto ainda. Olha como eles estão jogando. Vai de pé em pé. Bota o nosso time na roda. O toque ali pro meio. E veio a cacetada. Mais jogada. Vamos sair do impedimento. Agora pede lançamento. Ela veio. Posição legal, hein? Posição legal do Neymar. Preparou. Olhou. Bateu na trave. Impressionante. A gente perdeu essa chance. Eu não acredito, cara. Eu não acredito que a gente perdeu esse gol com o Neymar. Era o gol da primeira Champions da vida do PSG. Ave Maria. Vamos aqui pra área, né? Vamos torcer pra gente fazer esse. Vamos, 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 Ney. Posicionamento ali. Bola do Messi muito fechada. Vai sobrando com o Etezão. Vamos, Messi. Aí, garoto. Vai. Neymar. Ui, que corte seco. Preparou o Canudo. Defesa. Passa do Donnarumma. E o Juizão volta o lance e marca a pauta em cima do Neymar. Mas era um lance espetacular. A gente tá devendo por perder aquele no mano a mano. Mas agora, olha só a jogada. Hum, bem quente. Hum, deixou o Fabinho na saudade. Temos essa com o Ney, velho. Vamos caprichar a batela um pouco mais forte pra passar da barreira. Foi tirando tinta do travessão. Quantas chances a gente tá criando aí no final. Mas ela não vai pra dentro da rede. Olha só o que aconteceu, mano. A gente perdeu o gol do título do PSG. Aí o Liverpool se mandou. Foi com zagueiros pro ataque. E um deles é o poderosíssimo Van Dijk. Aí ele domina. E faz 1x0 aos 43 do segundo tempo. Tem quatro de acréscimo aqui. Tem o Ney dominando, tocando. Van Dijk tirou. Vai Mbappé, não posso pedir. Eu tô impedido. Capricha, Mbappé. Empatou, Mbappé. Ele é demais, cara. Podem criticar pro cara ser nojento. Ser mesquinho. Querer ser o dono do PSG. Mas ele resolve. Olha aí, cara. No nosso passe acabou dividindo. O Van Dijk falhou. Ele fez o gol, mas falhou nessa. E o Mbappé empata o jogo. Estamos on fire pra buscar esse título. E olha o passe errado ali do time do PSG, mano. Vitinha errou. Deu o contra-ataque. Bola pro meio. 2x1 pro Liverpool. Vamos lá, cara. Ainda tá no primeiro tempo da prorroga. Bola pro Ney. Disparou. Os jogadores deles estão cansados. Mas olha o chute que a gente manda, véi. O Alisson vai à loucura. Vitinha tem o domínio dela. Vai. Mandou. Capricha Ney. Capricha Ney. Fintou. Carregou. Sofreu falta. Levou vantagem. A bola não entra. Fim do primeiro tempo. Vamos buscar, hein. Vamos buscar. Encosta Ney. A gente economizou energia aqui pra ter um pouco de fôlego nessa prorroga. Tá acabando ela. E tamo sendo eliminado. Opa! O Fabinho já tinha acertado uma no meio. Acertou outra. O Juizão deu vantagem sem ter vantagem. E olha que incrível. Saída errada de bola do goleirão do Liverpool. O Mbappé pegou. Recebeu. Mandou. O Alisson defendeu, véi. O Alisson defendeu. Vem todo mundo aqui pra frente. Vamos lá. Quem sabe nessa última bola pode ser e vai ser provavelmente a última. Bola curtinha aqui com o Mbappé. Ele vem. Aí o Ney aparece e pede ela. Vamos lá, Neymar. Pênalti. 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 Ele não deu. Ele não deu. Segue o lance. Vamos tocar. Ah, Messi. No contrapé do Messi. Fim de papo. A gente perde a final da Champions. Na vida real, o PSG perdeu uma semana. Se fosse pra voltar, a gente perdeu essa também. Mas caraca, mano. A gente teve a bola da vitória. Mandou uma na trave quando era pra ir na rede. Nove chutes contra oito. Que jogo foi esse? Mas é isso, né? Aqui não tem reset. Curtam os beijos da tela. Tamo junto. E até a próxima. Deixem nos comentários sugestões de outros experimentos. Tchau. Tchau.